E fala galera, beleza? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal, eu vou te passar a minha DPI e a minha sensibilidade pra você estar usando aí no seu Moto G7 Play, tá bom? É o celular que eu uso aqui pra jogar Free Fire e agora eu vou te passar a minha sensibilidade Então se você gostou da ideia do vídeo, mas seu dispositivo não é o Moto G7 Play Comenta teu dispositivo aí embaixo e o dispositivo que tiver mais comentário com o nome dele, eu vou estar fazendo no próximo vídeo, beleza? Então, dito isso, se o teu dispositivo é o Moto G7 Play, fica até o final do vídeo pra você ver a configuração top Pra tu configurar o teu Free Fire e o teu dispositivo, tá bom? Então, bora pro vídeo! E bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é indo aqui nas configurações do meu celular, tá bom? E aqui pessoal, a gente vai pesquisar aqui, ó, velocidade do ponteiro, tá bom? Se você pesquisar a velocidade, já vai aparecer, tá bom? Velocidade do ponteiro, pessoal A velocidade do ponteiro, eu vou estar usando ela total, tá bom? Vocês podem reparar que ela tá aqui no meio, eu vou aumentar ela total Lembrando que essa parte aqui é muito importante, tá bom? Pra essa configuração, você usar a velocidade do ponteiro no total Após isso pessoal, configurou a velocidade do ponteiro Você vai voltar, ó, e você vai na menor largura, beleza? Que é a DPI Lembrando que se você não tiver o modo desenvolvedor aqui, ó A opção de desenvolvedor, você ativa aí Tem vários vídeos aí na internet ensinando como ativar a opção de desenvolvedor Se ainda não tiver ativada, ativa Então, eu vou estar apertando aqui em opção de desenvolvedor E vou caçar a opção aqui menor largura, tá bom? Lembrando que eu tô configurando aqui meu celular junto com vocês, tá bom? Menor largura Pronto pessoal, menor largura A minha menor largura aqui tá em 399, ó Qual a menor largura que eu vou estar botando? Vou estar botando 590, ó Vou apertar OK aqui, ó Como vocês podem ver, já vai ser configurada aqui a minha DPI, tá bom? Já configuramos aqui velocidade do ponteiro e DPI Mas lembrando aqui que na opção de desenvolvedor Tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Que quase ninguém cita isso Então, você vai vir aqui em escala da janela, tá bom? Aqui você vai botar animação desligada E aqui pessoal, ó Escala de transição Você também vai desligar, tá bom? Possivelmente a sua vai estar escala de animação 1,5 Ou qualquer outra aqui O que é que você vai fazer? Você vai desligar assim como escala de duração Você vai apertar aqui e selecionar animação desligada, beleza? Você vai desligar essas três aqui pessoal, ó Salvou as configurações Pronto, agora você pode voltar aqui, ó Voltar pra tela inicial, tá bom? Agora a gente vai entrar no Free Fire aqui Pra mostrar pra vocês a sensibilidade que eu tô usando aí Uma sensibilidade top aí Que combina bastante com a velocidade do ponteiro E a DPI que eu acabei de mostrar pra vocês Então bora lá pro Free Fire E pronto pessoal, entramos aqui Agora eu vou estar mostrando pra vocês a minha sensibilidade, tá bom? Então eu vou apertar aqui em configurações E vou aqui em sensibilidade Lembrando que a minha sensibilidade aqui eu botei na inicial Pra me configurar aqui junto com vocês, beleza? Vamos começar pela geral aqui Que é a sensibilidade geral, beleza? A sensibilidade geral, pessoal Você vai estar botando em 74, beleza? 74, 75, ó Vou deixar a minha aqui em 75 Então, Red Doc, pessoal Você vai botar em 79, ó 79 Mais do que isso, pessoal Vai passar da cabeça do inimigo, tá bom? Quando você for subir capa Mais do que 79 Já vai passar da cabeça do inimigo Se em caso 79 ainda passe Você baixa mais um pouquinho pra 75 Mas por enquanto vamos deixar em 79, tá bom? Que é a configuração que eu uso E não passa, tá bom? Então 79 é quase sobre medida Agora vamos passar para a Mira 2X, pessoal A Mira 2X você vai botar em 88, tá bom? Vou botar aqui em 88 É a configuração certa Configuração padrão aqui pra esse tipo de sensibilidade Então, Mira 4X, pessoal Você vai aumentar e vai botar 95, ó Pronto, pessoal Configurei aqui em 95 E a Mira da AWM, pessoal Você vai botar em 40 Lembrando que a Mira 4X Ela fica bem alta Fica diferente das outras Porque a Mira 4X Ela fica muito boa quando tá pesada Ou seja De 95 pra cima Normalmente eu boto em 95 ou 100, tá bom? Se você preferir uma Mira 4X bem pesada Você bota em 100 aí Que fica muito top nessa configuração Então é isso, pessoal Já passei pra vocês A melhor sensibilidade Já passei a DPI E a velocidade do ponteiro, tá bom? Pessoal, muita gente Sai ensinando pra vocês aí Em vídeo do YouTube O HUD, tá bom? Mas o HUD, pessoal É da tua preferência, ó Eu particularmente, pessoal Olha onde eu uso o botão de granada, ó Então é da minha preferência Então onde eu achar que fica melhor o botão Eu vou configurando lá direitinho Vou testando, beleza? Olha o tamanho do meu botão de atirar aqui, pessoal Então é muito da tua preferência Não há um HUD específico pra tal sensibilidade É bastante da tua preferência Tu que vai escolher aí como que tu configura É interessante que vocês jogam as partidas clássicas E no meio da partida Você vai ajeitando aí da tua preferência É bastante interessante você fazer isso E não sair procurando vídeo no YouTube Tentando configurar o teu HUD Porque tu nunca vai se adaptar Com a configuração de HUD Que é de outra pessoa, beleza? Então esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E se tiver um amigo Que tem também o Moto G7 Play Passe o link desse vídeo Pra ele também ver essa configuração aqui Top, beleza? Então, se gostou do vídeo Deixe o like Não se esquece Valeu!